Numa sexta-feira santa Procissão saiu, o povo todo chorou Zé Carreiro até se riu, o malvado era descrente Quis fazer um desafio, botou a boiada no carro E devia a gente seguir Mas veio uma tempestade, foi a sua perdição Depois de andar duas réguas, o carro foi num grudão A boiada se encolheu, com o estrondo do trovão Zé Carreiro brastenhava no meio da escuridão Por ser um homem malvado, caboclo sem religião Dava pancada nos dois, e chuchava de ferrão Foi treando a garruxa, e balhando as criação Quando um boi numa chifrada, e arrancou o coração Daí a chuva aumentou, que parecia um tufão Um raio arriscou o céu, e brilhou na escuridão Quando a faisca caiu, no estrondo do trovão Fulminou toda a boiada, ficou em cinza o botão Até hoje os viajantes, que passaram naquela estrada Vê uma velha sepultura, com uma cruz abandonada Na noite de sexta-feira, vem ali a uma penada Gementona sem cordura, e gritando O Aboiada